Oração para saudar o mês de agosto na Umbanda. Que este mês de agosto seja para todos nós um tempo de renovação e força. Neste mês, rendemos homenagens especiais àqueles que nos guiam e protegem. A Omulu, senhor da saúde e da doença, orixá que alivia nossas aflições, nós te honramos no dia 16, juntamente com São Roque, protetor dos enfermos. Que sua sabedoria e compaixão nos guiem através dos desafios, trazendo cura e conforto a todos que necessitam. A Totou Omulu, a Oxumaré, divindade do movimento e transformação, aquele que une o céu e a terra, nós te celebramos no dia 24, junto a São Bartolomeu, o apóstolo da fé. Que sua energia multicolorida encha nossas vidas de esperança e nos inspire a abraçar as mudanças sempre em busca de crescimento e harmonia. A Roboboi, Oxumaré, que essas forças divinas nos orientem neste mês, preenchendo nossos dias com saúde, amor e sabedoria. Que possamos aprender com suas virtudes e seguir seus caminhos, vivendo com gratidão e respeito pelas bênçãos que nos cercam. Seja bem-vindo a gosto. Saravá Umbanda.